Estamos de volta ao vivo com o Caleidoscope, o tema aqui hoje, maquiagem. Mas antes de retomar o nosso bate-papo, eu quero dar um recado para você. É sobre a campanha Faço Parte, a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Até o mês de outubro, o santuário está com uma programação especial. Então está aí para você uma grande oportunidade para visitar este lugar incrível. Você também pode acompanhar as missas que serão transmitidas pela TV Horizonte e Rádio América. Quer saber mais sobre a família Faço Parte? Então ligue para o 3319-6111. Temos agora uma participação por telefone, não é isso? Alô? Alô? Oi, Bruna. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Simone? Prazer. Tudo ótimo e você? Tudo jóia. É a Bruna Bernardes, que está no telefone com a gente, da turma da Nana Animações. E a Bruna trabalha com uma maquiagem cênica, não é isso, Bruna? Isso. Qual é o grande desafio para quem trabalha com maquiagem cênica? É tornar o mais real possível. Teve alguma que foi mais difícil para você? Que precisou de mais pesquisa? Teve. Uma de zumbi, né? Que são as mais pedidas. Então tem uma que tem o osso exposto dos dentes, assim. As suturas, né? Que a gente faz antes para depois aplicar no rosto. Aí você tem que disfarçar a pele que você coloca. Então, você tem que estudar. Tudo é tentativa, né? Tentativa e erro. Nossa! E as suas referências, assim, Bruna? De onde você tira tantas referências? Ah, The Walking Dead. Essa série de zumbi é a sua referência, então? É, e o pessoal já chega com fotos, às vezes até aí pede, né? Já alguma coisa, até mesmo de acidente. Eu faço alguns trabalhos para, às vezes, para órgãos ligados ao DETRAN, para simulação de acidentes. Então as coisas são bem reais quando chegam. Então, assim, às vezes eu não... Como eu nunca fiz curso, eu tinha que ir experimentando. Então, assim, tem machucados que a gente faz com farinha, com pó de café, com algodão. Gente! É bem interessante. E, assim, quanto tempo você gasta numa maquiagem, por exemplo, de zumbi a mais trabalhosa? É, zumbi. Essa que tem o maxilar exposto é a mais trabalhosa que eu já fiz, né? Pelo menos. Ela é em torno de uma hora e meia, duas horas, dependendo do tamanho dela, né? Se for para mostrar o rosto todo. Gente, que incrível! Olha, eu queria agradecer muito aqui a sua participação e contribuição com o nosso programa. Muito sucesso aí nas suas maquiagens, né? E depois manda mais foto aí para a gente. O pessoal está curtindo. A Cintia até mandou uma mensagem no nosso WhatsApp falando que está adorando o programa. Um abração, viu, Cintia? E Bruna, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Por nada, Jó, um abraço. Um abraço, prazer. Ô, Karen, no bloco anterior a gente falou um pouquinho, você também trabalha com essa coisa aí do zumbi, né? Mas tem gente que acaba saindo na foto como um zumbi sem ser a intenção, né? Vamos falar então dos erros, assim, mais comuns, de uma forma mais simplificada aqui para a galera que está em casa não errar? Bom, são vários os erros, né? Como a gente falou, a pele muito clara, né? Outro erro comum é o corretivo também muito claro. Então, fica aquele efeito que a gente chama de panda invertido, aquele aro acinzentado em volta dos olhos. Aquela coisa que os meninos falaram do escorrer, né? Que é a maquiagem, o olho, normalmente o preto vai escorrendo ali, se não tiver cuidado. É, e aquela faixa branca em volta dos olhos, né? A pessoa quer iluminar os olhos, né? E fica com aquela faixa bem clara em volta dos olhos. A chinelada do blush. Chinelada na cara do blush, né? O blush muito marcado, né? Aquela aplicação que parece, você vê direitinho onde começa e onde termina o blush. Os olhos mal esfumados, né? Então, a sombra aplicada, você vê direitinho também aquela risca da sombra, divisão entre uma cor e outra. Pele pesada, com muito pó, pele craquelada, né? Lábios muito assimétricos, então batom mal aplicado, batom no dente. Então, são essas as características dos erros mais comuns. Para a galera que não quiser errar e quiser fazer um curso para investir nessa área, tem o curso lá no Senac com você, não é isso? Isso. Sou eu e mais alguns instrutores, a gente tem mais três instrutores lá. Legal. Então, galera toda convidada, queria agradecer a vocês por esse bate-papo. Muito obrigada, viu, pela presença. Espero que você em casa tenha curtido também esse programa sobre maquiagem. Os meninos aqui, né, da Kizalive, muito obrigada. Maquiados, vestiram a camisa, brigadão, viu, pela presença. E a galera que curtiu esse som aqui, é, eles têm show no dia 11 de setembro, às nove da noite, no Clube Dom Pedro, em Conselheiro Lafayette. Alô, galera, ainda dá tempo, então, para programar, hein? É longe, né? Ainda dá tempo, né? Todo mundo convidado, então. Bora fechar com música, então? Vamos lá de mais uma? Eu espero, então, no próximo programa, que a Leidoscope fica por aqui. Bora lá. All night. You show us everything you got Keep with this your only room this high New driver's wire We'll drive her Crazy Você diz que você quer ir para a spin Mas a gente vai te dar você em Você drive a swine, você drive a crazy Você keep a shout, você keep a shout Eu quero rock and roll all night Party every day Eu quero rock and roll all night Party every day Você diz que você será meu por um tempo Olha a Finsenela, eu gosto de seu estilo Você drive a swine, você drive a crazy Você mostra tudo que você tem Baby, baby, that's quite a lot Você drive a swine, você drive me crazy Você keep a shout, você keep a shout Eu quero rock and roll all night Party every day Eu quero rock and roll all night Party every day Eu quero rock and roll all night Party every day Eu quero rock and roll all night Oh, yeah Party every day Party every day Party every day Party every day